Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos, eu sou Bruno Mazone e o vídeo de hoje eu vou trazer uma atualização da Porto Belo PTBL3, ação muito querida, que eu já cheguei a comentar muito aqui no canal e hoje faremos uma atualização pós-resultado do terceiro trimestre de 2023. Muito bem, quais serão as pautas pessoal? A evolução do mercado cerâmico total, dados da Anfacer aqui para vocês, depois nós vamos à evolução da Porto Belo versus a média de mercado, como ela está indo na sua operacional, a grande mudança estrutural da Porto Belo é a sua receita, é a sua internacionalização da sua receita com fábrica nos Estados Unidos, vamos falar sobre Porto Belo América, vamos falar da receita por segmento, acho que é bem interessante essa evolução e o momento do ciclo atual entre lucro, investimento e dívida, principalmente dívida no final a gente vai terminar, vamos comentar sobre investimento na Porto Belo América, que foi algo transformacional, acho interessante falar sobre isso, curva de juros no final, sem dúvida nenhuma curva de juros e aí vamos para os dividendos, preço teto, um pouquinho de valuation específico, bateu não CDI e terminamos com análise técnica. Certo pessoal, sem mais delongas então o vídeo de hoje traz para vocês uma atualização da Porto Belo, indústria de cerâmica, Brasil é muito produtivo nessa indústria e agora cada vez mais internacional a Porto Belo está, então falarei muito sobre isso, se você gosta de small caps, gosta de dividendos, considere se inscrever, ativar as notificações pessoal e não deixe de comentar, fazer um comentário sobre uma empresa que você gostaria que eu analisasse. Bom pessoal, ah e sem mais delongas né, se você curtir Porto Belo, tenta o dedo no like né, vamos lá pessoal, aqui primeiro né, esse slide é importante para dizer que o mercado da Porto Belo, seja ele doméstico, ou seja ele internacional, é um mercado muito conectado, indiretamente ali muito conectado com construção civil, logo é muito cíclico, então você como investidor tem que estar preparado para isso, vai ser uma ação que vai subir os seus 100, 200, 300% e vai retornar dessa alta também os seus 70, os seus 80%, vai passar dos 50% ali, geralmente é isso que acontece em mercados cíclicos, assim como a sua USIMINUS, assim como a sua GERDAL muitas vezes também faz ali grandes movimentos, tá, a Porto Belo não é diferente, não é uma empresa especificamente conectada com a Comoite bruta, até porque ela não vende argila ali bruta, ela vai fazer os seus revestimentos, você vai estar de ouro ali em revestimento, você vai estar de ouro ali, então em casas novas, em reformas, em atividade econômica, tá, então esse gráfico é muito importante porque mostra o pós 2020, tá, todo o boom que nós tivemos, juros baixos e fiscal ativado, tá, e aí esse pós 2020 teve a sua barriga em 2022, dezembro, então vejam que o mercado ele retorna para as bases do pré-pandemia e agora está começando a ter o que? Equilíbrio, então a fase do mercado é uma fase de estabilização pós-pandemia, pessoal, o boom já foi e aí os preços eu nem preciso dizer da ação o que eles fizeram, já vamos chegar na análise técnica, mas o mercado é cíclico, por isso que você holder, eu acho que você tem que ser um pouquinho mais ligado ou ativo para evitar aportar da mesma maneira todos os meses, porque você, ou todos os anos, porque você pode estar diminuindo os aportes em um ciclo de alta e recomprando em um ciclo de baixa muito mais barato e ainda assim a empresa não perde os fundamentos, é o mercado que exige ali mais e menos vendas de uma maneira mais brusca, a Porto Belo, se a gente comparar com o mercado em geral, ela tem aqui agora estudos da própria companhia, ela teve um desenvolvimento melhor, então operacionalmente mesmo em um mercado cíclico, a recuperação atual principalmente está bem melhor do que a média do mercado, então isso é importante, já ultrapassa ali a média de 2019, que é essa linha horizontal, então o mercado já está, tem agora os efeitos da pandemia positivos para a economia, que foi juros baixos e liquidez, fiscal ligado, a gente tem muitos juros agora, fiscal ainda especificamente ligado em boa parte do mundo, mas as médias voltando a patamares acima de 2019 é salutar, é positivo, acho que é algo interessante. Aqui pessoal, eu quero dizer para vocês que a Porto Belo vem desenvolvendo cada vez mais a internacionalização da sua receita, então cada vez menos depende de PIB Brasil, cada vez mais de PIB mundo, ela vai estar conectada com a América do Norte, vai estar conectada com a África do Sul, com a Argentina, com a Austrália, com a Índia, com a Arábia Saudita, com o Paquistão, com o Líbano, com a Espanha e com o Japão, então é uma empresa robusta e que em 2020, para 2021, abriu uma indústria nos Estados Unidos, que é a Porto Belo América, e aí nós começamos a ver um avanço da porcentagem da sua receita líquida em dólar ou em mercados internacionais e atingiu em 2023, terceiro trimestre, seu maior patamar de 22,2% da receita total. Então é bem importante a gente olhar que o Brasil é o principal mercado, mercado interno azulzinho escuro, sem dúvida nenhuma é o principal mercado da Porto Belo, mas cada vez que a gente consegue, que a empresa consegue exportar um pouco mais, a gente vai olhar aqui para essas duas linhas, Porto Belo América, que é em dólares, que é a Porto Belo nos Estados Unidos, 2020 para cá, crescimento e as exportações também crescendo, tá? Então quanto mais esses dois quadrantes aqui participarem do bolo total, menos a Porto Belo fica sensível a Brasil, menos a Porto Belo fica sensível especificamente aqui a América Latina, mais a Argentina, né? Brasil e Argentina. Então destaque para o crescimento das receitas de mercados internacionais, além do aumento das vendas no mercado brasileiro, aumentou vendas no mercado brasileiro do terceiro trimestre em relação ao segundo, então talvez o ciclo esteja se estabilizando e a gente vê isso na receita. Então deixa de cair o faturamento, a receita e começa a estabilizar. Essa estabilização, pessoal, vai voltar ali para 2020? Dificilmente, 2021? Dificilmente. Mas ficar em um 2022 e um 2023 estável é bem importante. E aí a gente vai olhar sempre para alavancagem e investimentos. Antes, coloco o lucro para vocês aqui, que o lucro também mostra que a barriga está começando a se estabilizar de queda para estabilização. Então é importante que trimestre, trimestre também olhar o filme recente e ver que, opa, teve alguns não recorrentes, alguns investimentos, principalmente na Porto Belo Shopping, que mitigaram um pouco do seu lucro. Então, sem esses investimentos, ela conseguiria ter um lucro maior e ter lucro nos últimos dois trimestres, no segundo e no terceiro, no segundo e no primeiro, perdão. Mas ela fez investimentos principalmente com os projetos estratégicos. E esses projetos estratégicos, pessoal, contam com Porto Belo América, Porto Belo América e Porto Belo Shopping. São os principais destinos do seu investimento. Porto Belo Shopping com 33%, Porto Belo América com 49,2%. Porém, pessoal, Porto Belo Shopping, quem não sabe, são aquelas lojas prime, em grandes avenidas e cidades do interior e também de grandes capitais, para venda de revestimento, produtos específicos da Porto Belo e poucos outros produtos parceiros. Então, loja de revestimento, etc. Materiais para casa. E a Porto Belo América é indústria, indústria nos Estados Unidos. Então, são os dois maiores destinos dos investimentos. Porém, eu vou dizer para você que a Porto Belo América está acabando os investimentos e já está entrando operação. Então, o ciclo está interessante. A gente já viu aqui que o CAPEX teve uma queda muito forte, muito forte. Trimestre, trimestre, quase 50%. Perdão, segundo, terceiro, quase 50%. E trimestre, trimestre, uma queda de 30%. Então, o ciclo de investimento caindo, o lucro se estabilizando da queda. E quando a gente olha aqui para o investimento específico, é uma empresa, é uma indústria. Ou seja, vai agregar uma indústria nos Estados Unidos. Uma indústria nos Estados Unidos. Então, isso é bem importante. Valorização do produto local, diversificação do risco do grupo, competitividade energética, porque lá tem o gás de xisto, mais barato, etc. A menor exposição ao freto internacional. Então, chipa, né? Porta dos Estados Unidos. E aqui foi em 2021. Foi o kick-off. 2022 foi a construção da fábrica. Foi a construção da fábrica. Inclusive, essa fábrica está localizada ali na Oak Street, tá? Perdão, né? Oak Street aqui é o fundo. Não, 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 não. Não a rua, perdão. Construção da fábrica. Aí, os equipamentos, a estruturação, tudo isso em 2022 para 2023. Já em 2023, em julho, tivemos o início das operações. E agora, 2024 e 2028, pessoal, a gente tende a ter o capex diminuindo, tá? E a operação entrando no EBITDA, entrando também, por final, no seu lucro. Então, é muito importante. O início das operações foi em julho de 2023. Primeiro forno, forno especial, tá? Com o início previsto aí no primeiro trimestre de 2024 para aumentar a sua capacidade. A fase 2, atingindo capacidade total de 7,2 milhões de metros quadrados, mais peças especiais. Investimento de 40 milhões, já um investimento um pouco maior. Duplicação da capacidade, refletindo em ganho de escala e maior diluição dos custos, com o início previsto em primeiro trimestre de 2025. Ou seja, o ciclo de investimento grosso, a construção da fábrica já foi. Ainda há, agora, vamos dizer assim, os detalhes dessa fábrica. Em 2025, segundo trimestre, nós vamos ter aí as operações de tudo, de todo esse investimento feito. Então, eu considero que a empresa estrategicamente aproveitou, pessoal, esse bombom que nós tivemos pós pandemia. Obviamente que a alavancagem subiu. Então, a gente está falando de uma empresa que está 3,1 vezes dívida líquida ebítida. Então, sem dúvida nenhuma, é uma alavancagem alta para o histórico da companhia. A composição da dívida é mais de longo prazo do que de curto prazo. A indexação está entre 84% em reais e 16 moedas estrangeiras. Então, eu não vejo, pessoal, grandes problemas, principalmente pela composição em reais e não em dólares. E a receita vai vir cada vez mais em dólares. Então, a empresa, na minha opinião, está bacana. Curva de juros, que a empresa é sensível, tende a estabilizar um pouco também agora por esse fim de ano, porque aí entra o amarelo e o vermelhinho. Então, sofrência para as small caps? Ainda assim, pessoal, mais uma sofrência, pelo menos com piso, com suporte forte. E é o caso da análise técnica que eu vou fazer na Porto Belo, que tem a média líquida dos seus últimos três anos, pessoal, 54 centavos de dividendos. 10,68 dividend yield. Não vejo correto analisar dessa maneira, porque 2021 foi muito bom para a companhia, mas muito bom mesmo. Então, eu ficaria para a Porto Belo, pessoal, entre 20 e 30 centavos, tá? Entre 4 a 6% de yield ali, no máximo, para essa small cap. Então, eu vou pôr 20, que foi o que ela pagou este ano. R$3,33 seria o preço teto, tá? Se você for para o ano passado, 30, 31 vai para ser exato. Isso sempre líquido, tá bom, pessoal? R$5,16. Então, entre 3 e 30, 5 e 20, seria o preço justo da Porto Belo. Hoje, ela negocia 5 e 10, 5 e 5, perdão. Certo? Então, não está ali super cara. O seu valuation, eu peguei a receita, tá, pessoal? Então, eu peguei aqui o EV Receita. Deixa eu só apagar aqui. Posso pegar o EV EBIT? Acho que fica melhor. Então, EV EBIT, pessoal, a gente está olhando aqui para uma empresa que negociou de maneira muito descontada em 2022. E agora, tende a estabilizar, tende a ficar na média. Então, entre seus 7 e 9 vezes. Hoje, está 10,65 EV EBIT. Mas o operacional deve melhorar. Principalmente aí, com o início das operações nos Estados Unidos, ganhando fôlego. Bateu o CDI de 1994 para cá, pessoal. Bateu por pouco. Está 6.500%. O CDI subiu 5.751. Então, foi um bom investimento. Mas ali, com ciclos. E esses ciclos, quando eu olho para o gráfico, pessoal, eu acho que o ciclo começa a ser interessante. Eu tenho aqui um retorno até entre 25% e 50% da pandemia de março. Programado aqui. Se é cenário base para o curtíssimo prazo? Não. 2,28%, por exemplo. Mas a estabilização dos preços, para mim, já começa no azul. Depois de um todo um movimento. Por isso que é importante usar a análise técnica. Todo o movimento aqui de queda. A gente colocou para 2022. Tranquilo. Chegamos lá em 4,29. 4,37. O próprio 3,66. Ou seja, essa região, para mim, é a preferida para estabilização. 4,2. Se cairmos para os 2,89. 2,28. Eu vejo oportunidade para o longo prazo. Quando ela cicla para cima, pessoal. São meses consecutivos de alta. Porque é uma empresa cíclica. Então, não adianta querer fazer dinheiro aqui. Querer comprar com a mesma intensidade durante um ciclo de alta. Tem que comprar com mais intensidade durante ciclos de baixa. Em regiões onde a volatilidade nos sugere que estamos no fim da queda. E o macro também ajuda. Então, o lucro voltando. O capex investimento caindo. A operação aumentando. Principalmente na internacionalização. Internacionalização em dólares. Então, a gente tem esse ciclo interessante. De capex diminuindo. Operação EBITDA com potencial crescimento. E a indústria normalizando pós-2020. Então, eu tendo a acreditar, pessoal. Que a região dos 3,66 aos 4,37. É a região onde estabilizam-se os preços. Qual que é o alvo? Onde que eu passaria em 2023, final do ano e 2024? A comprar menos 6,78, 6,94. Preço teto. Alvo, pessoal, 9,11, 8,28, 10,2. Ponto final. A gente tende a passar de um ciclo de baixa. 2021 para frente. Para um ciclo lateral. Assim como estávamos em 2018 e 2019. Tá? O mundo crescendo pouco. Macro não sendo um grande protagonista. A gente passa a ser lateral. Eu acredito que a gente vai lateralizar de novo. Tá? Piso. Regiões aqui. Teto. Regiões a colar. Meio do caminho. Você não tem nem maior intensidade, nem menor intensidade. Certo, pessoal? É uma empresa. Vocês podem ver pelo histórico aqui. De cotação bem volátil para baixo. Quando desce. Tá? Qual que é o problema dela? Que ela não faz ondinhas quando sobe. Ela sobe em linha reta. E aí você, caso não tenha carregado posição durante as quedas. Quando ela começar a subir. Vai ter que aceitar pagar todos os meses mais caro. Todos os meses mais caro. Certo, pessoal? Feito isso, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.